Mais uma aula de Pró-Maria. E se eu estou só na malemolência, eu acredito que vocês botaram essa preguiça para bem longe, porque pelo amor de Deus, gente, aqui não. Preguiça aqui nunca, nunca na vida, né? Nem o cabelinho preso, animado, eu tô aqui na pegada, entendeu? Animação pura e vocês animados? Porque Pró-Maria está animadíssima. Mais uma aula começando e esse aí, obviamente, é o motivo da minha alegria. Vocês são o motivo da minha alegria, ó. Coraçãozinho aí para o meu terceiro ano lindo, maravilhoso, fantástico, né? Estamos aí já, né? Ô, gente, quase no meio aí do nosso ano letivo, né? Vamos começar mais uma aula hoje, mais uma aula com Pró-Maria esse terceiro ano. Não esqueçam de dar aquele like para a Pró-Biscoiteira de vocês, vai. Dá uma moralzinha, dá aquele like no vídeo, né? Compartilha. Ah, Pró tá assistindo na TV, ô, gente, assistindo na TV, vai lá depois, dá uma moral, procura lá na playlist do terceiro ano os vídeos da Pró-Maria, sei lá, tá, 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 curtindo tudo e comentando, gente. Por favorzinho. Vamos lá, a Pró vai colocar aqui o slide para começar mais uma aula com vocês. Animada, animada, animada. Se esse slide aparecer aí para a gente começar, aí. Influências do povo africano na nossa culinária. Ô, senhor, obrigada, porque agora vamos falar de comida. A parte, se boa, a parte que Pró-Maria gosta, né? Porque gosto, gosto mesmo de comida, por isso que tem esse corpito. Né? Como, gente? Como e gosto e comida, né? Influência africana. Aquele dendezinho, aquele acarajé, ó. Vem, que é hoje, meu Deus, como eu gosto. Vamos lá. Nossa aula de número 81. E a nossa aula de número 81 vai falar sobre influências do povo africano na nossa culinária. E, obviamente, também vamos falar aí do uso das medidas. Nossa área de conhecimento interdisciplinar, né? Matemática e ciências da natureza. Vamos lá. Bom, esse enorme continente possui, gente, uma variedade gastronômica de dimensões continentais, né? Como? Não poderia ser diferente, gente. É um continente enorme, cheio de países, né? Ó, limpa daquele mapa que a Procon mostrou, com aquela mundaréu de bandeiras. Pois é. Vários... É só também lembrar da música, né? Da palavra cantada, do pessoal da palavra cantada. Me arrumando aqui para vocês, botando postura, já que é para falar tanto. Pois é. Tantos países, obviamente, que, né? Eles teriam aí essa variedade gastronômica, né? Eu olho para a foto e chega assim, sinto o cheiro, gente. Eita, laia! Hoje o negócio está bom. É difícil falar de uma única culinária africana, né? Por conta das grandes diferenças geográficas. A gente falou também, né? Que a questão da geografia no continente africano fazia com que, né? Existisse essa distinção cultural aí entre os povos. Bom, e aí, né? É impossível falar de uma culinária única, até porque estamos falando de um continente. Quando a gente pensa no continente americano, né? Temos aqui Brasil, Argentina, Chile, Boliviana. É a mesma culinária? Não, né? Então, a gente tem aqui, o Brasil tem a identidade culinária argentina, vai ter a deles. E assim, obviamente, é lá na África, no continente africano. E a gente precisa parar de pensar no continente africano de uma forma unificada, como se fosse um grande país. Ah, não, não. É um continente com vários países e esses países possuem o quê? identidade, não é isso? Então, vamos lá. Eita, que essa comida aqui, a gente vai falar sobre ela, inclusive. Linda! Bom, muitos teóricos, ou seja, pessoas que estudam aí a África, né? Apontam a África como sendo o berço da humanidade que a gente viu. Como assim, Pró? Vamos relembrar aqui rapidinho. Por quê? Entende-se que, né? Que os primeiros humanos, né? Habitaram o quê? A África, o continente africano. E a história da culinária africana, portanto, pode ser considerada, a gente, tão antiga quanto a das pessoas que vivem em seu continente, né? Então, a culinária, obviamente, é tão antiga quanto o quê? As pessoas que viveram aqui. Então, isso quer dizer que o quê? Que a culinária africana, obviamente, ela é o quê? Muito antiga, certo? Bom, a criação de animais e o cultivo de algumas plantas remetem a 6 mil anos antes de Cristo, né? Então, estamos aí em 2021, né? Anos depois do nascimento de Cristo, então isso quer dizer que já tem o quê aí? 8 mil anos, mais de 8 mil anos. Já que as mudanças climáticas que causaram o aumento do deserto do Saara, tornaram mais difícil o quê? A caça e a coleta. Então, quer dizer que há 8 mil anos atrás, né? Essa criação de animais e o cultivo de algumas plantas já existiam, eles já tinham essa ideia, né? Mas as mudanças climáticas, como o aquecimento global, o fato de estarmos sempre desmatando, poluindo o meio ambiente, fez com que o deserto do Saara ele aumentasse, né? E aí, quando tem esse aumento, isso torna o quê? Muito mais difícil que a caça e a coleta, né? Mas aí, quando ele fala de caça e de coleta também, ele está fazendo referência a coisas que já estão na natureza, né? Que, inclusive, aí muitos animais já não podem mais ser caçados, né? Bom, e aí tem esse mapa até bonito, viu? As frutas, né? São o quê? Uma das categorias de comida mais consumidas no continente. Além dos nutrientes, sua grande quantidade de água torna o clima quente mais agradável. E essa ideia de fruta tropical. Então, as frutas tropicais, né? Essas frutas, né? Elas possuem mais água. A gente vai ter aí o coco, né? Que, inclusive, tem água de coco. Manga, aí tem o abacate, né? Tem outras, tem leguminosos, algumas coisas. Tem banana, a pitaya, se eu não me engano, que está ali, morango. Que são frutas, o quê? Que possuem um grande, uma grande quantidade de água. Água na fruta é quando a gente pega aquela fruta e a gente dá uma apertadazinha assim, não cai, tipo caju. Pois é, é isso aí. E fora todos os nutrientes que tem a fruta, então, assim, o continente, né? Africano tem essa riqueza aqui. Ó, gente, ó, que riqueza. Que bonito de se ver, né? De frutas, né? Tem legumes e leguminosos aqui também, que a Pró trouxe pra vocês conseguirem visualizar essa diversidade, né? Tem pitanga aqui, pimenta, pitanga, flores, tem várias coisas. Mas, obviamente, nem só de fruta vivem aí o continente africano. As castanhas também são amplamente consumidas, tipo amendoins, amêndoas, pecã, nozes e copra, né? Que é a polpa seca do coco, né? A polpa seca é aquela par, a carne do coco seca. São as mais comuns. Inclusive, tem uma marca, né? De produtos de coco que o nome é copra, né? E aí a gente já sabe de onde é que vem essa marca. Bom, elas são o que? Muito consumidas. Então, você vai ver aí muitas receitas utilizando amendoim, né? As amêndoas, nozes, essa... essa... essa polpa do coco seca, né? A Pró trouxe algumas receitas. Algumas receitas da culinária africana pra vocês imaginarem e se deliciarem. Tahini, né? Que é originária do Marrocos, né? Trata-se basicamente de um guisado ou cozido de legumes e carne, mas comumente de cordeiro ou frango. Inclusive, a questão do cordeiro, o consumo da carne do cordeiro é muito comum aí nos países do continente africano, né? E no caso do Marrocos, né? Quem assistiu aí a novela O Clone vai lembrar disso. E é um guisado. E aí, nesse da foto, inclusive, essa questão da tampa também, ela é pensada pra manter a temperatura, o vapor ali dentro, né? E esse... o nome, né? Faz referência à panela utilizada para a sua coxão. Coxão é cozimento, que é feita de barro cozido, pintado ou invernizado, que é essa panelinha super simpática aí. E aí, esse guisado, esse cozido, né? De legumes e carne. Nesse caso aí da foto que a Pró trouxe, é o que é isso aí? Olha! Alguém sabe o que é isso? Grão de bico, né? Esse tarrinho é justamente isso. Esse cozido, né? De quê? De cordeiro ou frango com alguns legumes, né? E algumas leguminosas, que é no caso aí do grão de bico, né? Não é nada de muito assustador. Lembra até um pouco, bem de longe aí, né? A nossa... acho que feijoada dobradinha, né? Que põe grãos. E esses legumes é até nosso próprio cozido, né? O cozido que a gente tem, a gente pega lá a carne. Ah, eu vou fazer o cozido, um sobe e desce, como vocês preferirem. Carrinho de panela e põe as verduras lá. Mas só que o deles é bem específico, inclusive até a panela, gente. Chiquetosos são eles, né? Arroz xolof. Oriundo da Nigéria, de Gana ou Senegal. Por que que a Pró trouxe aí? Oriundo da Nigéria, de Gana ou Senegal. Porque na verdade não se sabe ao certo, né? Em qual desses países aí teve origem esse arroz. O detalhe é o seguinte, que fica aquela confusãozinha. Ai, fui eu, fui você, fui eu, fui eu, fui eu. Mas ainda não se chegou à conclusão de quem foi que fez esse arroz. Bom, e trata-se, né? De um arroz extremamente saboroso. Temperado e cozido em caldo de tomate. Leva curry, que é um tempero, né? Que tem um cheiro bem, bem, bem característico, bem forte, na verdade. E tomilho, que o tomilho ele lembra um pouquinho o orégano, mas só no formato, mas o sabor é bem diferente. Bom, e esse, o tomilho, na verdade, é jogado assim em cima pra finalizar. E deve ser servido, é a parte mais gostosa, Eita, Jesus! Deve ser servido com banana da terra frita e salada de repolho. Talvez a salada de repolho eu dispense, mas a batata da terra frita, pra Maria não dispensa, não. Então, é um arroz, né? Cozido, né? Pelo que vocês estão vendo aí pela imagem. É bem temperado, na verdade. E esse, esse, esse arroz, ele vai acompanhado aí de batata frita e salada de repolho, né? Agora perceba que o arroz aqui, jogaram um molho aqui por cima, na verdade, né? Mas ele não foi cozido, de fato, com o molho de tomate. Né? Vamos lá. Moussaka, ou frango como a ambe, né? Vamos descoar moussaka. O que que é? Muito conhecido, esse prato tradicional congolês, ou seja, vem do Congo, é preparado com frango assado. Gente, olha pra essa foto. Agregado a um molho. Esse molho é feito a partir das castanhas de uma palmeira africana, né? A palavra molho, faz referência a esse purê avermelhado e cremoso, extraído dessa castanha. Então, o frango, né? Essa moussaka, esse frango como a ambe, é justamente por conta desse molho avermelhado. Ele tá gratinado, deve ter um queijinho aí, por cima, uma coisa bem gostosa, né? E aí, percebam que, na verdade, é uma cultura bem característica, né? Com cor, com sabor, com tempero. Mandazi, mandazi, né? Como um donut africano, né? Que na verdade, depois que eu li, que eu fui pesquisar e procurar receita, me lembrou muito mais o nosso sonho, né? Como um donut africano. Esses pãezinhos fritos é uma receita marcante da costa da sua ilha, né? Zanzibar, Zanzibar. Possui gosto adocicado e seu formato triangular. Pode ser acrescido de leite de coco, amêndoas, amendoim, diferentes ingredientes que lhe adicionam sabor. Me lembrou muito o nosso sonho, na verdade, né? Que é tipo, é um pão frito. O sonho, pra gente, é o quê? Um pão frito. Tá? E aí, dentro desse sonho, a gente tem goiabá, doce de leite, é um doce que tá ali também para adicionar mais sabor àquela massa. Nesse caso aí, eles botam aqui leite de coco, de amêndoas, amendoim e outros ingredientes pra também adicionar sabor. É uma mistura aí, né? Não sei se eu ia muito pro lado de ser um donut, se não, que é aquele dos Simpsons, aquela rosquinha, que é um pão frito também. A diferença é que o donut é uma rosquinha e o nosso sonho é um pão de milho redondo, né? Eu iria mais pro lado do sonho. Aí, eu fiquei até, eu dei uma pesquisada, fiquei meio que na dúvida. Será que o nosso sonho, na verdade, veio desse mandase ou será que veio do donuts americano? Fiquei meio que, tipo, vale a pesquisa aí também, viu, gente? Vamos seguindo aqui. Bom, a influência africana, né? Na culinária brasileira. A gente, obviamente, sabe que, né? Os africanos foram trazidos à força, trazidos à força aqui para o Brasil e, né? Quando eles vieram aí, vieram aqui pro Brasil à força e foram escravizados, eles trouxeram juntos, né? Logicamente, todos os costumes, né? As suas tradições, inclusive à sua gastronomia. E foram aí, né? Influenciados por nós? Foram sim, mas nós, principalmente, fomos aí influenciados por eles. E um exemplo, né? É o que? Vatapá, feijoada, cocada, acarajé. Tudo isso aí é o que? De origem africana. Já tinham pensado nisso? Pois é. Só que a lista, a gente não fica por aí, não. A lista, ela é bem extensa, né? Essa lista de comida aí, que tem essa influência africana. E, né? Essas receitas aí, essas influências estão bem no nosso cardápio, né? E eu acredito que a maioria de vocês aí não passa um mês sem comer alguma dessas delícias, essas iguarias. Bom, ingredientes como o leite de coco, como a Pró falou aqui com vocês, né? Que o inhame. E o dendê acrescentam sabor aos alimentos. Já comeram o inhame? Eu gosto, acho que pro Vânia e pro Suzana, amo o inhame. Né? Pro Maria, eu gosto pouco, gosto mais de outras raízes. No entanto, né? Pra vocês verem, o inhame, o inhame, o inhame, ele tá aí, né? Na nossa culinária. Bem como o leite de coco, a nossa muqueca aí, nosso peixe cozido, sempre leva o que? O nosso leite de coco. E leva o leite de coco aí, né? Na mingau, em canjique, em várias outras coisas, que faz parte muito aí da cultura do Nordeste. A gente usa o leite de coco, a gente já tá no cuscuz. Bom, e como não falar, gente, vamos dar uma atenção especial aqui para a nossa famosa maniçoba. Vocês conhecem a história da maniçoba? Vale a peníssima ouvir. Bom, o preparo era feito pelos africanos, né? Escravizados, que usavam feijão preto e sobras de carne, dispensado pelos senhores de engenho. A feijoada é considerada um prato brasileiro com forte influência africana. Aí vocês vão me dizer, ah, Pro Maria, peraí, a senhora disse que eles tinham, né? Uma alimentação escassa, que eles não eram bem alimentados. Ah, mas comiam feijoada. Vamos prestar atenção aqui do que a Pro disse, ó. que eles não queriam, né? Utilizavam feijão preto, que era um feijão que não queriam, né? Utilizar. Sobras de carne. Então, tudo que, né? Não era utilizado aí pelos senhores de engenho, pela galera que tinha uns vizinhos, vizinhos. Pois é, né? As pessoas, né? Que se achavam no direito de maltratar os outros, né? Pois é, tudo que eles não queriam. Ninguém queria comer o quê? O que é que tem na feijoada? Pé de porco, orelha, rabo. Então, isso aí eram as coisas que eles não queriam comer. E aí, como eles não queriam comer, eles, ah, deixa aí pra esse povo aí, eles criaram a feijoada, né? Que é esse feijão preto, que também não queriam utilizar. E aí, utilizavam esse feijão e sobra, né? Das carnes, né? O que era de gordura, o que eles não queriam. E aí, faziam a feijoada, não sabendo eles que estavam aí incentivando. Eita, chega, salivei. Um dos maiores e melhores pratos, né? Brasileiros. Então, a feijoada, ela foi criada aqui no Brasil, ela foi, digamos que, inventada aqui no Brasil. No entanto, a influência aí é o quê? Africana. O tempero, como é feito, o defunar, tudo isso aí é de influência africana. Bom, nosso cardápio, né? Tem forte influência negra. Os temperos, o que a Pró acabou de falar, o preparo e o ritual, né? Que para as religiões de matriz africana, as religiões afro-brasileiras, passam pelo alimento destinado a cada orixá. A comida para a cultura afro alimenta o corpo e o espírito, né? Então, para a cultura afro, o alimento, ele não alimenta só esse corpo aqui que a gente está vendo, alimenta também o quê? O espírito. Então, é comum, dentro aí da religião afro-brasileira, que se depositem aí, né? Alimentos para os orixás, porque eles acreditam que essas entidades, elas podem se alimentar, né? Através daquele alimento. Então, por isso, ah, o caruru de sete meninos, né? Vamos fazer aqui um caruru para Santa Bárbara. Então, por isso, essa ideia de associar a alimentação com o quê? Com a religião. É bem interessante, né? Não existe essa separação, não. Você vai alimentar só o corpo, você precisa alimentar também o espírito e essas divindades, né? Elas iriam se alimentar também. Esse alimento, ele precisaria estar ali primeiro disponível para aquela divindade e para depois as outras pessoas comerem, né? Bom, os negros, né? Adaptaram e recriaram pratos, substituindo vários ingredientes, originando assim receitas saborosas. Então, não estão dando comida, a gente vai ter que se virar aqui, vai ter que começar a adaptar, fazer outros pratos, mas esse recriar pratos, gente, não é só porque eles não recebiam, não. Bom, você saiu do continente lá, certo? E veio para aqui. Obviamente que chegando aqui, você vai encontrar as mesmas coisas, os mesmos temperos, não. Você precisa o quê? Adaptar. E aí, quando vem essa adaptação, olha, não tem isso, não tem o inhame, vamos usar outra raiz aqui, vamos usar um empim e tal. E aí começa a fazer o quê? Essas alterações nas receitas, certo? Vamos seguir. Bom, as especiarias, gente, né? Como a Pró falou, estão presentes na culinária africana, né? De modo geral. No entanto, no Egito, essa característica é ainda mais marcante, ou seja, os egípcios usavam bem mais essa questão das especiarias. E isso, gente, contribuiu para pratos incrivelmente deliciosos, deliciosos. Os temperos secos mais usados no Egito são cominho, coentro, cardamomo, pimenta, erva doce, folha de louro, salsa, canela, mas que fique claro que não são apenas esses, né? Existem aqui esses, que são os mais do que usados, mas existem outros aí, tipo pimenta caiena, né? Deixa eu ver o que é mais. Salsa, canela, folha de louro, que tem a folha de louro em pó também, tem a noz moscada e vários outros condimentos, tá? Então vamos seguindo aqui. Bom, isso aí era de tempero seco, de especiarias, mas existiam, né? Eles usavam também outros, né? Temperos frescos, né? Como cebola, alho, coentro, salsinha, endro. Esse endro, ele se assemelha muito, né? A erva doce, mas em alguns lugares também ele é chamado de endrodil, que é utilizado aí para peixes e aves, né? Tomate, agrião, pimenta, pimentão verde, vermelho e amarelo. Então esses são o que? Os temperos frescos. Mas falando em tempero, você sabe o que é que de fato é importante em uma receita? Será que é o modo de preparar? Será que são os ingredientes? Mas se eu souber os ingredientes e souber o modo de preparar, eu consigo fazer uma receita? Eu preciso de uma coisinha aí que também é muito importante, né? A gente sabe que a receita tem as partes dela, a gente vai estudar a receita aqui ainda mais, né? E vocês estudaram também no segundo ano, já tiveram lá com o Proélida. Mas me digam aí, só os ingredientes e só o modo de preparar é o suficiente? Eu preciso de mais alguma coisa? Obviamente, se eu tenho os ingredientes, eu vou precisar da quantidade, né? E esses ingredientes, eles podem ser medidos como? Bom, dentro de uma receita eu tenho partes líquidas, sólidas, tem receita aí que fala de forma, de tamanho. Então eu preciso saber algumas coisas. Eu preciso saber o quê, ó? De quê, gente? O que eu vou precisar saber? Vamos lá, vamos descobrir? É importante na receita os ingredientes? É. O modo de preparo? É. Mas é também muito importante o que é a quantidade, né? Bom, nesta aula, a gente aprendeu, né? A gente vai aprender, na verdade, tá aí o negócio, mas é aprender. Que há uma relação entre as medidas de capacidade, litro e mililitro. Como assim? Mililitro é o ML, gente. A gente vai lá no copinho do liquidificador, vai estar ali. ML vai ter 150, 250, 300 e vai subindo, dependendo do seu liquidificador. Até formar um litro. Aí vem um litro, 1,250, 1,5 ou 1,500. Que quer dizer o quê? Que ali tem um litro e mais um tantinho. E esse tantinho é o quê? O mililitro, né? O ML. Então, para a quantidade menor, a gente usa o quê? ML. Para a quantidade maior, a gente usa litro. Então, eu posso falar sobre um litro de feijão, eu posso também falar sobre um quilo de feijão. Eu posso falar sobre um litro de água, né? Isso dentro de uma receita. E posso falar, olha, 500 ml aí, né? De tal líquido. Então, a gente precisa lembrar também uma coisa. O que a gente usa aí, né? Para medir coisas líquidas? A gente usa litro e mililitro. Para coisas sólidas, a gente usa o quê? Quilo. No entanto, aí nas feiras, a gente tem pessoas aí que vendem algumas coisas sólidas em litro. Mas é o certo? Não, porque um litro vai variar o peso de um para o outro. O que é exato, principalmente na receita, é o quê? O litro e o quilo. É isso por exatidão. Ah, não. Eu preciso. Vamos aqui para deixar um negócio bem exato. Então, eu vou utilizar o quê? Litro e quilo. Quilo, né? Então, vamos lá. No caso do litro, né? Eu vou utilizar o quê? Para medir coisas maiores. Ah, cinco litros, dez litros, cem litros, mil litros. No caso do ML, para coisas menores. Eu não posso dizer, ah, o tanque da minha casa, né? O tanque de água da minha casa, o reservatório, tem tantos ML. Não. Nesse caso, você vai falar o quê? Quinhentos litros, né? Imagine só, quantos ML não tem 500 litros? Então, quantidades grandes, eu uso litro. Quantidades menores, ML. E isso é muito importante nas receitas, tá, gente? Já que a gente falou tanto aqui sobre comida. Já para medir a massa ou o peso de um produto, né? Ou também de um ser vivo, no caso eu, né? Vou usar o quê? Quilo ou grama. Ou eu posso, inclusive, dizer tantos quilos e tantas gramas para complementar. Mas, né? Para coisas maiores, eu uso o quilo. Para coisas menores, eu uso o quê? A grama. O quilograma, ou simplesmente quilo, é utilizado para se referir à quantidade de feijão em um pacote. Olha, vamos fazer uma feijoada. Precisa de dois quilos de feijão. Então, olha só, eu vou dizer tantas gramas. Um quilo é o quê? Mil gramas. Eu vou dizer, ah, eu preciso de duas mil gramas de feijão. Não, eu posso dizer dois quilos, que é a mesma coisa, mas a grama eu não utilizo para quantidades o quê? Maiores. Já o quilo, sim. E para medir aí, né? Quilo e grama, eu utilizo o quê? A balança. Já viram balanças aí em supermercados, padarias? Existe balança em farmácia também. Mas aquela balança de farmácia de pesar o quê? Seres humanos, pessoas. E voltando aqui, quando a gente fala de litro, né? O que a gente usa para medir? Litro. Ó, quilo a gente usa balança, mas para medir o litro a gente precisa do quê? Do litro. E a gente pode ter vários vasilhames aí em casa, né? Eles vão estar divididos ali em ml. Para formar um litro, eu tenho o quê? Mil ml. Para formar um quilo, eu tenho mil gramas. Gramas, né? Vamos seguindo. Aqui. Cada grandeza tem unidades de medidas específicas, como a massa, por exemplo, que pode ser medida em grama e quilograma, como a Pró falou. A escolha da unidade de medida deve estar de acordo com o que está sendo medida. Aí a Pró falou aqui sobre litro e sobre quilo. Mas a Pró quer chamar a atenção de vocês para uma coisa. Você sabia que em uma receita eu posso precisar saber a medida, o comprimento, o tamanho de uma determinada coisa? E ter que utilizar o quê? Olha, centímetros e metro. Pois é, e aí eu vou utilizar uma régua, uma fita métrica, como vocês preferirem. Por exemplo, vou fazer uma pomonha, né? Quero amarrar aqui a minha pomonha com um cordão, um cordão culinário, que fique claro, que é diferente. E aí eu preciso saber quantos metros eu vou precisar de cordão. Ah, eu vou fazer um bolo, né? Eu vou fazer aquele frango lá. Pronto. Eu preciso saber essa receita cabe em que assadeira? Aí vai dizer lá, uma assadeira de diâmetro ou de tamanho, tanto por tanto, tantos centímetros por tanto. Centímetro eu uso para coisas pequenas e metro eu vou utilizar para coisas o quê? Grandes, não é isso? Olha só aqui, ó. Medir é comparar utilizando o quê? Uma unidade como referência, né? E aí, no caso, eu tenho metro e centímetro e milímetro. Se você pegar uma régua, pega uma régua aí. Lá na régua tem assim, olha, centímetro, geralmente a régua tem 30 centímetros, né? Isso vai enumerado aí de 1 a 30. Do zero até 1 tem um espaçozinho e tem vários tracinhos pequenos. Esses tracinhos pequenos são os milímetros. Então, cada centímetro tem 10 milímetros. Olha só. E um metro possui o quê? 100 centímetros. O metro também vai possuir o quê? Mil milímetros, não é isso? Então, é só a gente fazer as continhas aí e perceber. Dentro de uma receita, eu também posso utilizar aí os centímetros e os milímetros. Em algumas situações, inclusive, o metro. Então, as unidades de medidas aí, sejam de capacidade ou de medida, vão estar presentes aí nas minhas receitas. Bom, chegamos ao final da nossa aula e não vamos esquecer dos nossos recadinhos. Lavar uma mão, lavar outra. Lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, se protejam. Pratique o distanciamento social, isolamento social. Se possível for, não sendo, lavem as mãos, usem álcool em gel e sempre, sempre usem a máscara. Se protejam e protejam aí quem vocês amam. Um beijo enorme de Pró Maria e até a nossa próxima aula, que é daqui a pouquinho. Cheiro no coração de vocês, meus amores.